Hoje eu estou aqui na Zil com o pessoal do Combar E agora a gente vai ver as lojas que não vão vender normas Para ganhar esse selo aqui, olha que bonito Galera, já estou aqui no calçadão de Londrina Vamos verificar a primeira loja Aqui no móvel de Brasília, vamos conferir Oi, tudo bem? Tudo bem Você, como que você se sente participando dessa campanha? Nossa, que pergunte inteligente, hein? Olha, vindo a menina dessa idade por aqui Olha, eu me sinto assim, feliz na vida Porque o nosso planeta tem muita violência Londrina está muito violenta E quando a gente vê um ser humano nessa idade Com esse pensamento de passar para nós um exemplo Que é a paz Não poderia ser diferente a minha emoção aí Vindo de você, tá? Então eu gostaria de dar os parabéns para você Sei que você tem um canal Que todos que vão assistir o seu canal Siga o seu exemplo O seu exemplo é o melhor Você gosta de participar de um palha? Sim, adoro Eu estou desde o início É, que legal Agora chegamos na boa Vamos lá Galera, a van não tem arma Então, parabéns, a van Galera, agora eu estou aqui na Brinquedo Feliz Conseguindo não tem uma arma aqui Então, parabéns, Brinquedo Feliz É legal, a gente fica muito feliz de estar recebendo essa placa Porque é uma coisa que estimula a não violência A gente teve um caso aí recente esse ano de violência Que mostra que a arma não é uma coisa boa para as pessoas Então, nós como uma loja, uma empresa de Londrina Estamos muito felizes em participar desse selo Para receber esse selo Estamos muito gratos Para não estimular a violência